A mãe, a mãe. Como eu dormi, e dez, e onze escas. Hoje é quarta-feira, dia nove de março, gravou dois oito e tal, mas não sei se estava ainda não vi o vídeo, aí é que já deve estar ou não. Não sei se põe tão bom, mas também estava lá o fundo. Quinta-feira. . . . . . . . . .